Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, um dia de muitas votações. Vereadores do Rio fazem sessão extraordinária para discutir 27 projetos de lei. Há preocupação com os temporais. Câmara do Rio instala comissão especial para discutir ações que minimizem os efeitos das chuvas na cidade. E no aniversário de 203 anos do Museu Nacional, um presente especial. A instituição ganha uma coleção de peças do período greco-romano. Não saia daí, a gente volta já. Música A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias, falando desta quarta-feira de muitas votações no Legislativo Carioca. Os vereadores realizaram uma sessão extraordinária. Na pauta, 27 projetos de lei. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão, nesta quarta-feira, o projeto de lei de autoria do vereador Wellington Dias, que modifica o calendário de vacinação da Prefeitura contra a Covid-19, para que os funcionários da Companhia Municipal de Energia e Iluminação, a Rio Luz, possam ser priorizados de forma simultânea aos demais grupos prioritários que ainda não foram vacinados. Durante a sessão, os vereadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Kathleen Romeu, grávida que foi vítima de bala perdida no Complexo do Lins, na zona norte do Rio. E na sequência da sessão extraordinária, o projeto de lei de autoria da vereadora Tânia Bastos, que inclui no calendário oficial da cidade o Dia da Universal nos Presídios, foi aprovado em primeira discussão. Entre os 27 projetos que estavam na pauta da ordem do dia, foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador César Maia, que obriga as agências bancárias situadas no município do Rio de Janeiro a programarem seus terminais eletrônicos de autoatendimento para que emitam comprovante quando não for possível realizar uma operação. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Carlo Caiado, que inclui o Instituto Assistencial Atitude, localizado na Barra da Tijuca, como de utilidade pública. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Márcio Santos, que trata da criação do selo ecologicamente correto. Ele vai ser concedido a bares, restaurantes e hotéis do município que derem um destino adequado ao óleo vegetal descartável. É um projeto que cuida, que dá o selo para o hotel, para o restaurante, que tem o cuidado onde despejar o óleo de cozinha, né? Aquele óleo que a gente frita lá o peixe, frita a carninha. E aí esse óleo será colocado num descarte, num descarte especial, né? E aí de maneira que esses locais forem cuidando desse descarte, não jogando na pia, não jogando em qualquer lugar onde possa poluir mais o meio ambiente, esse estabelecimento receberá um selo ecologicamente correto da Prefeitura, do Poder Executivo Municipal. E teve mais projetos aprovados. A gente vai ao vivo agora até o plenário do Palácio Pedro Ernesto conversar com a repórter Simone Braga. Boa noite, Simone. O que você destaca dos outros projetos que foram votados e aprovados? Conta pra gente. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo hoje. Pois é, muitas discussões aqui na sessão extraordinária que aconteceu das duas às seis horas da tarde. E um dos projetos também bastante discutido aqui foi o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Aluísio Freitas que prevê a implantação do polo gastronômico no estádio Olímpico Nilton Santos no Engenho de Dentro. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retornará ao plenário para a segunda discussão. Vamos acompanhar agora a fala do vereador Rafael Aluísio Freitas. O projeto não engloba só a parte gastronômica, não é um polo exclusivamente gastronômico. A gente está colocando e fazendo questão de colocar a questão dos esportes, a questão do azê, a questão cultural, que tem alguns, quando tinha, antes da pandemia, tinha alguns eventos ali. Então, quem frequenta ali hoje sabe que é um local onde as pessoas caminham, andam, correm, andam de bicicleta. Está sendo organizada pela prefeitura agora a questão da colocação dos espaços e do licenciamento de ambulantes, do espaço, do licenciamento de food trucks, daquelas pessoas que têm os brinquedos, ali tem a ATI, ali tem até aqueles equipamentos que as pessoas com deficiência também podem usar para se exercitar. Então, se tornou realmente um dos principais pontos e pontes da zona norte da cidade, ali no Engenho de Dentro, ao lado do estádio Olímpico Nilton Santos, fica entre a entrada sul e a entrada oeste. Fica na confluência das duas arquias Cordeiro com a José dos Reis. É um dos principais pontos ali, acho que é muito importante a gente ter esse registro como polo gastronômico, desportivo, de lazer e cultural. E outro projeto muito importante aqui, referente aos idosos, foi aprovado em primeira discussão. É o projeto de lei de autoria dos vereadores Alexandre Esquerdo e Zico, que inclui no calendário oficial da cidade a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos de Idosos. Um tema importantíssimo, já que nós sabemos que atualmente, no mundo inteiro, a população idosa tem aumentado. Então, é importante que as famílias, as pessoas que cuidam de idosos estejam cientes desses cuidados que devemos ter em casa, principalmente com relação a móveis, a utensílios, a banheiro, tapetes. Então, é muito importante, né? Eu tenho idosos em casa, minha mãe, e temos todos esses cuidados que são importantes. Então, é um projeto que é importante aí para conscientizar toda a população do Rio de Janeiro. Ingrid, eu volto com você. Obrigada, Simone. E já está valendo a lei que determina que bares, restaurantes e casas noturnas do Rio ajudem mulheres que sofrem assédio nesses locais. A partir de hoje, os estabelecimentos são obrigados a designar um funcionário para acompanhar as vítimas até que elas embarquem em um meio de transporte. A lei foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. Áurea é assejada desde adolescente. Sofro desde pequena, é complicado. Meus cabelos foram puxados até o próximo ao chão. Eu já tinha 13 anos de idade. Isso, para uma adolescente, fere tanto. Fere muito, muito, muito. A enfermeira conta que já passou por situações constrangedoras em estabelecimentos noturnos. Por exemplo, bares. Já fui pega pelo braço de forma, assim, né, truculenta, né? E porque estava passando. E é complicado. Fazem corredores masculinos perto do banheiro feminino, homens, né? A violência contra o público feminino foi discutida na Comissão Especial de Políticas Públicas para Mulheres. Foi muito impulsionada pelo levante de mulheres contra o feminicídio e que vai nos encaminhar para discussões cada vez mais particularizadas nos bairros, nas localidades, nos territórios, que é um recorte muito claro, muito potente desse mandato. Uma lei específica para oferecer maior segurança à mulher, aprovada pela Câmara Municipal, foi sancionada nesta terça-feira pelo prefeito Eduardo Paes. Essa lei determina que bares, restaurantes e casas de shows tenham uma equipe de proteção a mulheres vítimas de assédio. A lei ainda estabelece que sejam colocados painéis e avisos com orientações a mulheres que se sintam em situação de risco para que elas procurem o responsável local e relatem o assédio. O autor da lei, vereador Dr. Gilberto, explica que cada estabelecimento vai ter que indicar uma pessoa para acompanhar as vítimas. A grande importância dessa lei é na prevenção de tragédias contra as mulheres, principalmente nos bares e restaurantes, onde tem gestão de bebidas alcoólicas e vira e mexe, as pessoas presenciam algumas agressões, assédios desnecessários, e essas pessoas ficam seguras. E muitas das vezes elas se retiram do estabelecimento, ou entram no táxi, são perseguidas, ou entram em carro que não é para entrar, ou então são forçadas a entrar em carro de alguém, e ficam totalmente desamparadas. E com esse instrumento hoje, elas têm a quem recorrer dentro do estabelecimento comercial, do fato em si, e caso seja necessário, serem conduzidas até a sua locomoção, o seu carro, o táxi, e dentro das possibilidades, das necessidades, que vá até uma delegacia de polícia, algum órgão policial, para que as atitudes sejam tomadas conforme a legalidade. Então isso traz um pouco de segurança. Nas ruas do Rio, as mulheres comemoram a iniciativa. Acho muito importante, é uma medida protetiva muito necessária, e que esteja em vigor o mais rápido possível. Fico muito feliz que a mesma ocorreu. Foi instalada nesta quarta-feira, na Câmara do Rio, uma comissão especial para discutir as consequências de chuvas fortes na cidade. Um dos objetivos é fiscalizar o que vem sendo feito na prevenção às enchentes. A casa destruída em fevereiro de 2020 ainda não foi totalmente recuperada. O acidente foi consequência de um deslizamento provocado por um temporal no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio. Muitas casas ficaram alagadas, muita gente perdeu tudo, e até hoje algumas pessoas ainda estão reconstruindo a sua casa. Nós aqui de casa também, nós ainda estamos reconstruindo a nossa casa. Graças a Deus, ninguém perdeu a vida, todos ficaram bem, não houve nenhum acidente fatal, graças a Deus. A trágica história de Raquel se repete todos os anos com várias pessoas por causa das chuvas na cidade do Rio, deixando mortos, desabrigados e interdições por várias partes do município. Um dos exemplos foi a avenida Niemeyer, que liga o bairro do Leblon ao de São Conrado, na zona sul. Ela ficou fechada por nove meses, entre 2019 e 2020, por causa do risco de deslizamento. A Câmara Municipal quer acompanhar de perto o que a Prefeitura está fazendo para evitar novas tragédias depois dos temporais, principalmente durante o verão. Por isso, foi instalada nesta quarta-feira uma comissão especial que vai tratar exclusivamente da questão das chuvas. A vereadora Rosa Fernandes, que propôs essa comissão especial, por exemplo, está muito preocupada com a questão das obras em relação ao Rio Acari, que corta toda a zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos preocupados com a questão do aluguel social, das casas interditadas por causa do perigo de deslizamento, que não está sendo pago. Há uma série de questões. Como é que a gente faz para ajudar a liberar o dinheiro, os recursos do governo federal, que não estão chegando até a cidade para as obras de contenção de encostas e de drenagem. São vários assuntos e essa comissão terá muito trabalho para frente. Em 2019, a Câmara investigou as causas das enchentes de fevereiro e abril daquele ano que deixaram um rastro de destruição na cidade. A comissão parlamentar de inquérito sugeriu o indiciamento de cinco autoridades, entre elas o então prefeito Marcelo Crivella. Os integrantes da CPI também sugeriram 105 medidas a serem tomadas pelos poderes executivo e legislativo para minimizar o impacto dos temporais no município. Agora, isso será cobrado. Nós vamos olhar cada uma delas e perguntar à prefeitura o que foi, o que andou e o que não andou. A gente tem conhecimento, por exemplo, por causa do debate do plano diretor, que a prefeitura, a gestão atual, está propondo a montagem de um sistema de defesa da cidade do Rio de Janeiro. Esse, por exemplo, é uma medida muito positiva, que deve, inclusive, incorporar várias das recomendações que nós fizemos na CPI em 2019. O centro de operações tem sido um aliado da população nos dias de chuva forte. Através dos avisos do sistema Alerta Rio, as pessoas podem se prevenir das enchentes. Com o aplicativo, por exemplo, é possível saber em tempo real onde está chovendo e com que intensidade. As informações das 33 estações meteorológicas da capital são atualizadas a cada 15 minutos e as do radar meteorológico, que fica no Sumaré, chegam de 2 em 2 minutos. Aqui no centro, a gente faz o monitoramento das chuvas e a previsão também. A gente faz uma previsão até 4 dias à frente, que é atualizada várias vezes ao dia, isso porque o tempo vai mudando, principalmente na primavera e no verão, a gente vai atualizando porque o tempo muda muito rápido. E quando chega o dia da chuva, a gente começa a intensificar esses avisos através dessas redes sociais e vai avisando conforme elas vão aparecendo, principalmente no radar do Sumaré. E o DETRAN realiza no sábado mais um mutirão para serviços de habilitação, documentação de veículos e identificação civil. São mais de 7 mil vagas distribuídas pelos postos do DETRAN no Estado. Para ter direito a atendimento, o usuário precisa realizar um agendamento prévio, que pode ser feito no site do DETRAN ou pelo telefone 3460-4040. Repetindo, 3460-4040, das 6 da manhã às 9 da noite. E você vai ver no próximo bloco, Museu Nacional ganha coleção de peças do período greco-romano no aniversário de 203 anos. A gente fala agora sobre vacinação. Neste 9 de junho é celebrado o Dia Nacional da Imunização. As campanhas de imunização são muito importantes no Brasil, considerada uma referência mundial de vacinação em massa. Manter o Plano Nacional de Vacinação atualizado é questão de prioridade para a Viviane, que tem 43 anos e é técnica de enfermagem. Eu sou profissional da saúde, estou exposta o tempo todo a várias doenças, né? E eu estou me prevenindo e prevenindo quem está ao meu redor também, né? Então é super importante a vacinação. No Brasil, dia 9 de junho é comemorado o Dia Nacional da Imunização. A data faz questão de lembrar a importância de reforçar o sistema imunológico contra diversas doenças através das vacinas. Mais do que proteger a criança, a gente forma uma imunidade coletiva, né? A gente não permite que essa doença volte a circular. Ou pelo menos a gente consiga controlar que as doenças não explodam, não aumentem e a gente não tenha surtos e epidemias. Desde 1973, o Programa Nacional de Imunização aplica vacinas em milhões de brasileiros de forma gratuita, com o objetivo de manter de forma controlada as doenças que são possíveis de ser tratadas de forma preventiva. As vacinas se demonstraram uma das principais ferramentas de promoção da saúde, especialmente em pediatria. Foi através de extensos programas de vacinação que reduzimos a mortalidade infantil, eliminamos a varíola, a polio, controlamos o sarampo, a coqueluche, a tuberculose, tantas doenças que eram flagelos na humanidade, especialmente na pediatria. Ao longo dos anos, as vacinas conseguiram erradicar diversas doenças, mas é preciso atenção. Algumas delas precisam de mais de uma dose. E para manter a vacinação dos filhos em dia, a atenção dos pais é fundamental. Se a pessoa perder o prazo de tomar a vacina, a pessoa deve tomar a vacina o mais breve possível. Não existe dose perdida da vacina, é o que se costuma falar em imunização. Aquela dose, ela vai poder ser feita num prazo posterior. O único problema é que a pessoa não vai estar imunizada entre uma dose e outra. Aqui na cidade, mais de 2 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. Vacinar continua sendo o melhor remédio. Essa pandemia nos mostrou a grande importância das vacinas. Não só para o coronavírus, mas para as diversas outras doenças. Um grande número de doenças foram banidas, erradicadas por conta do nosso processo eficiente de vacinação. Eu peço a você, cidadão, que vá imunizar, que vá se vacinar. É importante. Só assim nós conseguiremos combater diversas doenças e trazer o bem-estar social e a saúde à cidade do Rio de Janeiro. E a Prefeitura do Rio anunciou no fim da tarde desta quarta-feira que vai acelerar o calendário de vacinação contra a covid-19 na cidade. A repórter Simone Braga está ao vivo e volta a conversar com a gente. Simone, o calendário de imunização vai ser adiantado de novo, é isso? Exatamente, Ingrid. De acordo com o anúncio do prefeito Eduardo Paes, as modificações acontecem na semana que vem. Na segunda-feira serão vacinadas as pessoas com 53 anos e na terça as pessoas com 52 anos. Dessa forma, a Prefeitura acredita que as pessoas maiores de 50 anos aqui na cidade terão recebido a primeira dose da vacina até o final da semana que vem. Simone, hoje foi a vez dos profissionais de educação, né? Também essa novidade, né, Ingrid? E a gente acompanha aí as imagens hoje dessa vacinação hoje que aconteceu, né? Foi montado um novo posto, inclusive na Escola Municipal da Tijuca para receber os profissionais de creches, ensino fundamental e médio. O movimento foi grande durante todo o dia e o secretário de saúde comemorou mais essa etapa da vacinação. A gente conclui a vacinação dos profissionais do ensino básico. Eu acho que é um momento que tem muita expectativa de todos os profissionais da área de educação. Na semana que vem se vacinam os profissionais de nível superior e também os profissionais de cursos livres e cursos profissionalizantes. E daqui a duas, quatro-feiras, é a repescagem para os profissionais de educação. E a gente lembra que amanhã continua a vacinação por faixa etária. É isso mesmo, serão vacinadas as pessoas com 55 anos. Pela parte da manhã, as mulheres e à tarde, os homens. Ingrid, voltamos com você. Obrigada, Simone. Um presente de aniversário de grande valor histórico e cultural. Para comemorar os 203 anos do Museu Nacional, atingido por um incêndio há quase três anos, uma coleção do período greco-romano foi doada ao acervo da instituição por um colecionador. Entre as 27 peças, há esculturas, utensílios e objetos de decoração. O clima era para ser de festa pela comemoração dos 203 anos do Museu Nacional. Mas os esforços estão voltados para a recuperação do primeiro museu do país. Nesta quarta-feira, representantes dos parceiros do projeto Museu Nacional Vive participaram da apresentação da mais nova coleção. São peças do Império Romano e Grécia Antiga, reunidas por colecionadores em quatro cidades europeias. Esse é um momento muito especial para nós e foi um grande presente que nós recebemos no nosso aniversário. A expectativa da direção do museu é de que o acervo doado seja apresentado ao público no primeiro semestre de 2022. As obras de arte de 27 peças, que revelam muito sobre a história do mundo antigo, está avaliada em um milhão de reais. Doei por mim para que a coleção tivesse a guarda de um palácio histórico e bonito como é o da Quinta da Doa Vista e que o público tivesse acesso a essa coleção. Esta estátua em mármore é considerado o carro-chefe da coleção. Acho que a peça mais bonita de todas, mais bela, é essa estatueta em mármore representando um barco jovem, que é um culto extremamente popular no Império Romano. Para o diretor do museu, vários fatores deverão ser avaliados para decidir a data exata em que o público vai conhecer a nova coleção, entre eles a pandemia da Covid-19. Assim que a pandemia permitir fazer uma exposição, nem que não seja no museu pelas condições que nós não podemos, vamos dizer assim, não se pode entrar no palácio. Para o presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, o momento é fundamental para o Museu Nacional e a cultura no país. Antes do incêndio de grandes proporções atingir o Museu Nacional em 2018, o lugar abrigava o maior e mais importante acervo de antropologia e história natural da América Latina. A reconstrução, que vai custar 370 milhões de reais, está atrasada por conta da pandemia. Mesmo assim, um cronograma para as inaugurações, que inclui a Biblioteca Central, está previsto ainda para este ano. Outra expectativa é a entrega de parte do museu no ano que vem, quando será comemorado o Bicentenário da Independência. A apresentação de uma coleção de peças que remontam ao Império Romano, à Grécia Antiga e que também discutem e remontam e refazem e relembram a história do Paço de São Cristóvão. Que dia memorável, que orgulho para a cidade do Rio de Janeiro, que hoje faz um brado para dizer para o Rio, para o Brasil e para o mundo que o Museu Nacional vive. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em Câmara.Rio e também nas redes sociais. A seguir, você acompanha o programa Câmara Rio Reportagem Especial. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Música 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 Música